Reação Imediata Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata e na reação desse vídeo. Depois de muitos pedidos a gente vai reagir a Aida Cuevas com o grupo Mariachi 2000. A música é El Pastor, a gente vai fazer essa reação e a gente espera que você goste desse vídeo. E se você não acompanha a gente lá no Instagram, você pode acompanhar a gente por lá também. Não esquece de ativar as notificações aqui do canal e acompanhe a gente lá na Ava Comunidade. Bom, a gente teve muitos pedidos para reagir a Aida Cuevas. Então, continuem colaborando aqui no canal que a gente fica muito agradecido por tantas dicas. E a gente tem a oportunidade de estar conhecendo artistas de tantas culturas diferentes. Bom, então vamos lá para o que interessa. O que interessa agora é Aida Cuevas e Mariachi 2000. Então, vamos reagir. A gente tem tocado em suerte cantar e gravar netamente mexicano, o pastor dos bates castellanos. Adelante. Gracias, Martín. Ánimo. Base! Ganh管! Ótima voz! É! É! O que é isso? É muito bom! Sim! É muito bom! Sim! Olha! É muito bom! Sim! Uau! 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 Maravilhoso! Maravilhoso! Ela canta muito bem. Eu adoro ver sempre os artistas mexicanos. Eles fazem muita questão de sempre colocar essa roupa. Sempre fazem questão de manter a tradição deles. Sempre fazem questão de manter a tradição deles. A vestimenta mariachi. A Aida Cuevas canta muito bem. Ela tem uma voz muito habilidosa. Chama muita atenção pelo fato de ela conseguir sustentar as notas. Ela sustenta as notas. Mas ela faz isso em espaços curtos de tempo. O que significa que ela tem não só uma voz muito alta para ela conseguir fazer isso. Como também um preparo respiratório. É verdade. E se eu não estou enganado quando vocês sugeriram essa artista aqui. Acho que vocês comentaram sobre ela ser a rainha do falsete. Alguma coisa do tipo. Mas eu achei que ela fosse fazer um falsete mais longo. E também é uma coisa que exige muito preparo da voz. Justamente por essa questão do ar. Mas não é só isso. Já no início ela coloca um falsete de uma forma muito rápida. Ela coloca um pouco com a voz de peito. Ou seja, traz um contraste muito maior. Que me lembrou também o recurso do IODEL. Que é um recurso que você utiliza fazendo ajustes na musculatura. Onde você troca ele de uma forma bem rápida. Que causa esse contraste de uma voz mais escura com o falsete que é mais claro. Então a gente já vê que ela não faz só a nota longa utilizando o falsete. Ela já faz isso no falsete desde o início. O que é muito mais difícil. É muito difícil. É uma técnica que você precisa ter um preparo muito grande. Não é muito fácil de você ter o domínio dela. Você pode conseguir fazer. Você tira a potência do que você emite. 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 Com essa emissão que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil chamamos de máscara. Emissão da voz da máscara. A gente fala que é falsete porque a nossa sensibilidade auditiva é muito similar realmente a uma sonoridade de um falsete. Apesar do falsete ter um recurso respiratório um pouco diferente. Apesar do falsete ter um recurso respiratório um pouco diferente. Apesar do falsete ter um recurso respiratório um pouco diferente. Mas é muito interessante como em certos momentos ela consegue até mesmo sustentar essa nota. Com essa forma de emissão diferente do que é utilizado no uso da máscara. mental como expl fır do pasado. Ah, agora é uma hora Absolutely! även! Também! Esses são filmes... A gente parece muitoượng! O que você faço musicalmente... O tempo e o posto Ela está mudando as notas Ela é tão incrível E ela tem um domínio muito grande desse recurso do Iordei junto ao falsete e é engraçado porque tem pessoas que condenam o uso do falsete e são pessoas que podem usar o uso do falsete Só que a gente vê que é um recurso que utilizado da forma correta é emitido de uma forma tão bonita. Ele dá uma coisa a mais na música. Ele dá um elemento a mais. E a gente vê que a Aida faz isso perfeitamente. Não só por essa questão de ela emitir a nota e sustentar muito bem. Mas por essa questão de ela fazer ajustes na musculatura e nas coras vocais de uma forma muito rápida. Até mesmo quando ela parte para essa nota mais longa. É verdade. Eu concordo. Inclusive é muito interessante que quando ela sustenta a nota e ela está fazendo esse recurso, essa técnica vocal ela ainda consegue colocar texturas. Ou seja, há mudanças ainda na laringe dentro dessa musculatura que é exigida para fazer esse recurso vocal. E ela ainda consegue colocar nuances ali, certos nuances que dá textura. O que é textura? Que nos efeitos que ela coloca ali. Que ela faz uma mudança, um ajuste na voz dela. Que ela muda a nota. Exatamente. Numa emissão de A, ela muda por umas três notas diferentes. Exatamente. Isso é muito difícil de fazer. É muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Você tem que ter um tempo, uma dedicação para isso. E ela parece que ela já tem isso naturalmente com ela. Porque ela faz com uma facilidade tão grande. Ela sustenta essa nota e ela faz esses recursos durante a música inteira. Que é fascinante. É uma facilidade muito grande que ela tem. Sim, é verdade. Mas de qualquer forma, essa é a nossa opinião. Agora queremos saber a sua opinião. Então deixe nos comentários o que vocês acharam dessa belíssima apresentação de Aida Cuevas. Se vocês quiserem que a gente faça mais reações a ela, deixe nos comentários a sua sugestão que a gente lê todos eles. Siga a gente no Instagram. E não esqueça de ativar as notificações. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo Riete. Tchau!